Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando com Paulo Tuvali Um companheiro nosso do Centro Espírita União E nós vamos perguntar a ele Paulo, inteligência ou sabedoria, hein? Olha, o assunto de inteligência ou sabedoria É tão profundo A inteligência é um privilégio gratuito? O que é a inteligência? A inteligência é um privilégio gratuito Afinal de contas todos fomos criados pelo mesmo pai Cabe salientar uma coisa Inteligência, eu gosto muito de buscar a origem das palavras Que nem eu falei no outro programa Mas inteligência vem do latim Inteligere Inteligere, olha que coisa interessante É entre O prefixo inter é entre Legere é escolha Então inteligência é a capacidade de escolha Olha que coisa interessante Ela é uma escolha Porque eu estudo Como a senhora sempre Que é uma coisa que eu não esqueço Que a senhora me ensinou Todos nós precisamos discernir O discernimento é uma escolha Sem dúvida, não é? E a senhora sempre nos alerta Vamos acreditar em tudo? Não Vamos passar pelo crivo da inteligência Pelo crivo da razão Para que escolhemos a coisa certa Como se desenvolve ou evolui a inteligência de um espírito? Porque nós aceitamos a reencarnação Mas nós fomos criados simples e ignorantes Como ela se desenvolve? Através das reencarnações sucessivas Toda encarnação é motivo de aprendizado É como se fosse um aluno na escola Eu vou para o primeiro ano, aprendo Vou para o segundo ano, aprendo mais Vou para o terceiro ano, aprendo mais E assim sucessivamente Cabe salientar que, como sabemos Através dos ensinos de Kardec O espírito nunca regride Ele sempre estaciona Fruto do que? Da sua ignorância Se ele se dedica, ele sempre evoluirá Mas existem pessoas inteligentíssimas Que são moralmente degenerados Então, por que isso? Eles poderiam, naturalmente Sabendo que aquilo está errado Não caminhar por esse caminho São inteligentes Exatamente Agora, eu trocaria a palavra degenerado Por corrompido As pessoas se deixam corromper Como a inteligência é um direito de escolha Eu sou inteligente Então eu tenho discernimento Para escolher o caminho do bem Ou o caminho do mal Existe uma coisa interessante Em nosso país, né? Ou seja, se a pessoa tem curso superior Ela não vai para a cadeia É um absurdo Porque ele teve acesso à inteligência Ele teve acesso ao conhecimento Muito maior do que um coitado Do rapaz que nasceu numa favela Não teve direito à educação E foi caminho Ou para o caminho do crime A quem muito é dado Muito será pedido Então, cabe ao homem O discernimento Eu sou inteligente Por que eu vou caminhar Para o caminho do mal? É Aí é um processo Muitas vezes Até de nossas leis Porque as pessoas Que se associam A criminalidade Exploração Todos os tipos de corrupção São comumente As mais inteligentes De novo Nós vemos na sociedade Porque Trabalham menos Ganham muito mais Escravizam os outros E passam por esse processo A senhora imagina O compromisso Que essas pessoas Estão assumindo Perante a vida Esses políticos Que ganham dinheiro Que ganham malas de dinheiro Sem trabalho honesto É um compromisso Vocês acham que Eles não vão estar Comprometidos Com a lei de Deus? Com a lei do karma? Concorda, dona Nena? É, mas Você acha, por exemplo Muitas vezes Eles são rotulados Com uma religião Mas não são religiosos Não, não são religiosos Então eles não tem Comprometimento Com nada Com nada Praticamente Sabe qual é o comprometimento Deles, dona Nena? Sem querer lhe cortar É com eles mesmos É uma visão É o ego É o ego É o ego São muito Centralizados em si mesmo Só pensa em si próprio É Você acha que as crianças Que estão nascendo Mais inteligentes Serão capazes De levar adiante A tarefa De regeneração Do planeta Se isso vai depender De quais fatores Por exemplo Diz Ai, a criança Hoje nasce mais inteligente Realmente Nasce mais rápido Os meios de comunicação Mas Quais são As possibilidades De regenerar Este nosso mundo? Dona Nena Passa pela educação Porque mesmo as crianças Como a senhora falou Que são extremamente inteligentes Elas nascem ainda Sem conhecimento de nada Cabe aos pais Darem uma excelente educação No sentido de que Essas crianças Aprimorem os seus conhecimentos Aprimorem os seus sentimentos Para que no futuro Elas venham Dar frutos Se eu plantar uma semente Não é? E eu não cuidar dela Com carinho Regando Adubando Ensinando Fazendo uma analogia Da criança com a semente O que ela vai ser? Mas hoje No processo de educação Aqui no Brasil Por exemplo A criança é a menos valorizada Com certeza Fruto do que? Do materialismo É Não é verdade? É um país Onde Está se esquecendo Que a criança é o futuro Sem sobretudo E os pais Às vezes são culpados Uma vez eu lia Na revista Veja Uma reportagem De um menino De 10 anos Entrevistado Por alguns Pelos repórteres Da Veja Uma coisa me chamou a atenção Perguntavam para ele O que é mais perto? Rio de Janeiro Ou Miami? O menino respondeu Miami É Então É porque ele ouve Que em Miami Vai o amiguinho Exato E ele ia para Miami Entende Então Esse processo Às vezes De comunicação Pode também Influenciar Com certeza Influenciar muito A educação Ela é tão importante Porque ela pode Também se tornar Perniciosa Se as pessoas Não derem Valores morais A essas crianças Nós podemos A gente não pode Criar um monstro Pois é Mas por exemplo As próprias escolas Religiosas Hoje Elas Nós vemos Que não dão Aquela assistência Às crianças No sentido Religião Não Não dão Como se dava A criança Ela ia à missa Se o pai era católico Com os pais Se era evangélico Ia Ao culto protestante Hoje Nós vemos Um descuido De levar Essa criança À parte religiosa Não é Com certeza E às vezes Os pais não admitem Porque têm Religiões diferentes Quando na realidade Eles se preocupam Com o rótulo Porque na realidade A filosofia A essência De qualquer religião Que esteja Vinculada A Deus É o amor Então Não é É o rótulo Talvez O Brasil Por ser Ter tantas Religiões Voltamos A sua vivência No Japão Lá Como a criança É educada Religiosamente Não existe Uma religião É uma educação Religiosa No Japão Vamos dizer assim Pelo menos Eu não observei isso O que existe É uma É uma sociedade Onde se aprende Desde criança A respeitar Os limítimos Do próximo Essa que é a realidade Ou seja Eu respeito O próximo O ensinamento Religioso Feito no lar Feito no lar É exatamente O fundamento Espírita Um lar Sem religião Dificilmente Ele vai Ter Esse processo Moral Que deveria Ter a criança Você acha Que as crianças Que estão Nascendo Mais inteligentes Elas Poderão Levar Mais adiante Uma tarefa Por exemplo De regenerar O planeta Foi a primeira Pergunta Acabe a elas O que é isto O que nós Teríamos que dar A criança Para que ela Tivesse esta chance Educação E amor Eu acho Por que Elas vão ser Mais inteligentes Elas já são Mais inteligentes São Mas que conduta Porque A regeneração Do planeta Vai depender Delas Então O exemplo Também O exemplo É tudo O exemplo É tudo A senhora falou pouco E falou tudo A inteligência Moderna É objeto De maior interesse Dos educadores E da forma Como está sendo Conduzida Paralisa O sentimento Porque parece Que a inteligência Ela é o poder Se você disse Se é inteligente Ele tem mais lugar O sentimento Fica até Discriminado Como tonto A pessoa Piegas Bobo É verdade Não é? As pessoas Hoje em dia Não tem vergonha De falar em Jesus Se a gente parar Para pensar Dizer eu sou cristão É Não é verdade? É Hoje por exemplo Você ficar falando No meio Do seu lar Com os seus netos Coisa só Em Jesus E tudo Eles não vão querer Mais ouvir você falar Não, não, não Eles querem o computador Querem os joguinhos É Então É isso E interessante Porque na realidade Está tudo errado Se a gente parar O normal Virou o anormal É A senhora A gente vê Pais indo num restaurante Com uma criança E o pessoal No celular Ninguém conversa Ninguém fala nada Quer dizer Há que trazer de volta Esse contato Com a criança A senhora falou O exemplo A senhora falou antes O exemplo realmente é tudo E a criança Conversar com ela E a criança tem exemplo em quem? No pai É Nós por exemplo Estamos convivendo Com o maior surto De suicídios infantis Infantis Meu Deus Isso é assustador Por quê? Por falta do quê? Do sentimento É O sentimento O diálogo Outro dia Eu estava dizendo Muito cedo A criança viaja Como você falou Para Miami Tudo Quando vai de avião Ou quando olha para o céu Falar no planeta Em outros mundos Em outra vida Fazer a criança Se interessar Porque existe Outro tipo de coisa Que não ela E o mundo Do computador Dela E o celular Conversar com a criança Não Paulo Com certeza E o diálogo é tudo Você precisa Como é que você Conversando O que significa Reducar a inteligência Por quê? A inteligência A inteligência desenvolve Nas escolas Nas faculdades Exatamente É aprimorá-la Aprimorar a inteligência Desenvolvê-la No sentido de aprimorá-la Mas aonde? Como espíritas? No sentido do bem No sentido do amor No sentido da paz Agora Isso cabe a quem? Aos pais Porque não é Os mestres A senhora falou Tudo Mas infelizmente Muita gente Acho que hoje Que a obrigação Desse tipo de educação Está na escola A escola não está Para isso Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Conversando Com o nosso amigo Do Centro Espírita União Paulo do Vale Nós vemos que hoje Há muito mais gente Inteligente Que sabedoria A inteligência Ela não é sabedoria Porque há tão poucos Sábios hoje Antigamente Aqui é mais sábios Depende Porque sábio Na antiguidade Também era sinônimo De sabichão Agora Há de se considerar O seguinte A sabedoria Ela vem com o tempo Ela é um germe Que todo ser humano Traz dentro do seu coração Mas ela tem Uma visão Muito mais No sentido espiritual Do que material A inteligência Como a gente falou Ela está atrelada Ao conhecimento Ao saber A você aprender A sabedoria A sabedoria é muito mais Do que isso A sabedoria vem Por exemplo Do sentimento Do sentimento Ela é totalmente Ligada ao sentimento Então ela está atrelada A humildade A simplicidade É a visão Vamos dizer assim Está vindo na minha mente isso Aquele que bater na sua face Oferece-lhe a outra É Agora Hoje Por exemplo Nós vemos que os líderes Mundiais Têm mais inteligência Do que sabedoria É verdade Quais são os indícios Nós vemos Às vezes Meu Deus do céu Uma pessoa Chega ao poder E não tem a sabedoria E o discernimento De ver que o que ela está Dizendo É errado Que o que ela está Fazendo Ela vai levar A conflitos Então Ela não é Ela é inteligente Mas não é sábia É verdade Porque ela não tem discernimento Não é Os grandes ditadores Do planeta Eram pessoas Extremamente inteligentes É Haja vista Não vou citar nomes Os grandes ditadores Da segunda guerra mundial Sem dúvida Agora Temos como exemplo De sabedoria Como um governante Gandhi Claro Gandhi É o exemplo Da sabedoria É a sabedoria Agora O materialismo Que estamos vivendo Tem sua origem Na inteligência Apartada Da sabedoria Eu acredito Que sim Eu sinceramente Acredito Que sim Porque veja Quando ele é sábio Para ganhar dinheiro Amelhar mais E fazer coisas Que não o levem A uma tranquilidade A uma velhice E que ele mesmo Está se corrompendo E corrompendo Onde vive Ele não deixa De ser Inteligente Mas não é sábio Não é sábio Eu vou fazer Do pequeno Até um pequeno exemplo A gente estuda 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 Naquele primeiro momento Jovem Se forma Cheio de prepotência Eu sei tudo Eu posso tudo Com o passar dos anos Ele começa A ter uma visão Mais da sabedoria Entender que nem tudo Que ele sabe Ele não sabe nada Enfim É uma coisa Que vem com o tempo Não adianta Pois é Mas por exemplo Hoje Existe aquela Sai de uma faculdade Faz graduação Entra fazer cursos Faz o outro A sabedoria É uma convivência Com as criaturas Se a pessoa Não entra Num trabalho Que ela fica Só nos bancos De universidades E bancos escolares Ela vai ser inteligente Vai saber muito Mas inteligente Não sabedoria Não sabedoria De convivência Do processo Com certeza Não tem a inteligência Do processo É interessante isso A sabedoria Ela vem com o tempo Mas muitas vezes A gente vê Até professores Brigando Por coisas absurdas Nos meios acadêmicos Por causa da soberba Então veja Que é inteligência É muito conhecimento Mas sem sabedoria Saber calar E deixar o mais tolo Falar Não é? Porque depois A verdade Vem à tona Para que a verdade Vem à tona É Por que que os simples De inteligência Mais ou menos limitada Aceitam a divindade Com mais facilidade Por exemplo É raro Ver uma pessoa Se diga Muito inteligente Aceitar a divindade Aceitar que ele É filho de Deus É mais para ele Honroso se dizer ateu Por que? Vou me remeter Jesus dizia Não são os tolos Mas os simples E os humildes De coração Não é verdade? É Falta humildade Falta simplicidade Essa que é a verdade Quando a gente vê Por exemplo Um Einstein Com certeza Uma sabedoria Que nos deixou Tantos ensinamentos E ele não Teve vergonha De dizer Que ele aceitava Com certeza Isso é sabedoria Dona Nena É Isso é sabedoria É olhar Para si mesmo Falar Meu Deus Eu olho Para essas estrelas Do céu Que homem consegue Criar umas estrelas Do céu? Só uma inteligência Superior Superior Só alguma coisa superior É Agora A gente observa Que às vezes Isso pode ser Como O olhar Do inteligente Fica Ofuscado Pela Vaidade Pelo ego Pelo orgulho Ele chega ao ponto De dizer O outro não sabe O que eu sei Ele não pode saber Mais do que eu Não E eles negam Negam Meimei Meimei O Chico nos presenteou Com uma Com uma Mensagem de Meimei Muito interessante Diz que um homem No deserto Estava orando E o senhor Dele chega E ele Por que você está orando Se você não sabe Nem ler E diz que o homem Olha para ele E fala assim Senhor Mestre Quando tu recebe Quando tu recebes Uma carta Como identifica Quem escreveu Pela assinatura Ou pela letra Quando o senhor Recebe Um anel Um brilhante Como é que o senhor Identifica Quem o criou Quem o fez Ora Pelo Ourives Pela marca Do Ourives Quando o senhor Está na sua tenda Está na sua tenda Tranquilo Pela noite Escuta passos De animais Em torno da tenda Como é que o senhor Identifica o animal A de manhã Pelos rastros Saíram da tenda Olharam para o céu Para o luar E falou assim Olha os sinais É De quem são esses sinais Quem é esse firmamento De quem é esse firmamento Diz que o senhor Ajoelha Com os olhos Cheios de lágrima E junto com o servo Começam a orar É lindo É Claro Porque a gente vê Que os argumentos De um inteligente Quando ele apresenta Sobre a existência De Deus Às vezes até Desmerece O mais humilde Com certeza Quem somos nós Deixai vir a mim Os pequeninos Porque deles O reino do céu Dos simples Os humildes A sabedoria Realmente Como é que hoje O ser humano Está Praticamente Às voltas Com o suicídio É uma coisa Que a gente vê Em países Muito Desenvolvidos Desenvolvidos Culturalmente É Que pessoas Inteligentes Cometem suicídio As crianças É impressionante A gente vê A taxa De suicídio Infantil Então Onde está A sabedoria Que não encontra Um meio De viver Melhor Neste planeta Realmente Obscuro Através Dos bens Materiais Com certeza Porque é mais De fácil Dividir tarefas E cantar Com as pessoas De reduzida Inteligência Para as grandes Tarefas Da humanidade Por exemplo Mais fácil Contar Cantar Você conta Para as tarefas Que você tem Que realizar Com escolaridades Mais Pessoas De escolaridade Maior Ou menor Nos grandes Estados Maior Nas tarefas Mais simples Por o menor Por o menor Então a gente Observa Que existe Uma descompensação Entre inteligência E a sabedoria Parece que O que ele Que não conseguiu Estudar Ele vai Se sacrificando E cada vez mais Lutando Para desenvolver A sabedoria De viver Com certeza E o outro Não encontra o caminho Sendo tão inteligente Por causa do orgulho O grande Emmanuel Já nos dizia Kardec Também Já nos informava O maior problema Da sociedade É o orgulho O orgulho Nos cega O orgulho Nos deixa cego As realidades Da vida O orgulho O irmão do orgulho É o egoísmo Faz com que a gente Fique cego E voltando E voltando Só para nós Mesmos Quem detém a sabedoria Detém o conhecimento Mas abre os seus horizontes Os horizontes Ficam Muito claros É o homem Que sobe na montanha E consegue Enxergar Os horizontes E dos horizontes Tirar Coisas maravilhosas O egoísta Não Ele se fecha No seu mundo De orgulho E vaidade Ele é um cego Ele realmente é um cego Ele só vai conseguir Enxergar No dia Que ele colocar A luz Dentro do seu próprio coração Nós temos que realmente Desenvolver A inteligência Paulo Hoje No mundo da comunicação Se não se desenvolver isto Dificilmente A criança Hoje Na escola Futuramente Não vai ter mais papel Vai ser só no computador No tablet Já é Já muito é Sim Mas O coração Tem um idioma Com certeza O sentimento Tem que brotar A sabedoria É esta na vida E nós somos seres Que sentem Todos nós Não existe um ser na terra Um ser humano Que não tenha sentimento E nós precisamos Como a senhora disse Através do exemplo Através de uma educação Direcionada Mas acima de tudo Uma educação moral Porque a moral Vai Nós somos criaturas Como diz o outro Vai moldar Exatamente Eu ia falar De Michelangelo Nós somos pedras Nós precisamos A criança A gente molda A criança Molda a criança E nós precisamos Nos moldar A nós mesmos Infelizmente Nosso tempo Chega ao fim Até a próxima semana Se Deus quiser E que nós Estaremos juntos Falando de novos temas Em nosso programa De TV E eu só tenho a agradecer Muito obrigado Eu só tenho a agradecer